E aí, galerinha do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, eu vim estar ensinando a vocês aí como colocar o cartão de memória de maneira correta. Na verdade, sim, pessoal. Eu tive que formatar meu cartão hoje mais cedo. Procurei um vídeo no YouTube, acabei que não encontrei ninguém explicando, então resolvi trazer aqui pra vocês. Mas, no começo, eu já peço pra você deixar um like e se inscrever no meu canal, beleza? Então, pessoal, o meu cartão de memória já está dentro do celular, né? E aqui, ó, eu estou na pasta, nos arquivos, e não mostro. Porque aqui, na verdade, é pra ter armazenamento e do lado fica o cartão de memória. Sendo que o cartão de memória já está conectado. Porém, pessoal, hoje de manhã, eu não sei o que deu, que o Poco X3 Pro, ele pediu pra formatar o cartão. Formatei o cartão, e toda vez que eu colocava o cartão, não lia. Só pedia pra ejetar, pra desconectar o cartão. E era o que eu tava tentando fazer, até eu achar uma solução. Então, pode ser que vocês já saibam, mas pra quem, pro celular que estiver acontecendo, pode estar ajudando muito. Então, assim. Então, tava aparecendo a notificação aqui do cartão de memória, que não tava inserido, já pedia pra ejetar, que era pra tirar o cartão. E acabava ele saindo toda vez. Então, eu vim aqui nos meus arquivos, você vai clicar aqui em armazenamento, nessa parte de cima. Aqui vai calcular a quantidade de coisa que tem no seu espaço de armazenamento. E vocês vão vir aqui, ó, em montar cartão SD. Vão apertar aí, montar. Este cartão foi removido com segurança, mas ainda está disponível. Aqui, vocês vão apertar em montar. Prontinho, pessoal. O cartão de memória já tava dentro, porém, o celular não tava lendo. Agora tá aqui. Tem o armazenamento e tem o cartão SD. Belezinha? Então, pessoal, o vídeo foi apenas isso. Se o seu Poco... Eu estou gravando com o Poco X3 Pro. Se o seu celular estiver dando essa mesma... Se estiver dando isso também, você já sabe como vai arrumar, beleza? Bom, espero que tenha te ajudado. E se você gostou, deixa um like e se inscreve no meu canal. Valeu!